Agora já era! Já levou! Já levou! Me desculpe, eu chamei todos os campeões, eu só os dois vieram, aí depois eu fui recarturando aqui, e o Chico instalou. Agora chegou! Bora Wesley! Chama a perna Wesley! Wesley, o melhor! Do por isso que você... Cresce Wesley! Pô, garoto! Ai, que lindo! Ele vai descontar! Vai pra pão! Aê, garoto! Sorri, sorri, menininho. Ó o glúteo! Chama o glúteo! Chama a fibra! Chama a fibra! Chama a fibra, muleiro! Cadê o bumbum mais bonito do vale! Aê, garoto! Boa, garoto! Chama o glúteo! Chama o glúteo! Isso, moleque! Borboleta! Borboleta! Olha a borboleta! Chama! Olha a borboletinha! Trava esse bumbum! Ganhou! Ganhou! É sua Wesley! Bora Wesley! Chama! Chama garoto! Isso cara! Que coxa! Que coxa! Vai amor! Boa Wesley! Sustenta a perna Wesley! Isso Wesley! Boa! 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 A perna Wesley! Boa! 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 Boa!